E aí galera, vamos gravar um vídeo aqui de Brawl Stars, meu primeiro vídeo de Brawl Stars Velho, eu vou iniciar uma partida aqui, botar um personagem, eu vou usar o arquivo Joga uma partida aqui solo, galera, e se eu morrer não ligue não, tá ligado que é meu primeiro vídeo Então bora lá Vou iniciar uma partida, a internet tá muito ruim, galerinha Lembrar essas caixas Eu vou ficar calada assim porque eu não gosto muito de falar, tá ligado? E aí 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 Matemos aí o povo galera Meu Deus É muito nervoso aí Então eu quis que eu lê Galera do céu Matei Roubei Vídeo por aqui Se você gostou De aquele like Galera Valeu